O maior poder de uma pessoa manipuladora, de uma pessoa narcisista, de um psicopata é fazer você acreditar que você não tem poder algum. Essas pessoas são extremamente dominadoras, essas pessoas são extremamente persuasivas, insistentes. Umas vencem pelo cansaço, outras vencem pela maleabilidade, pelo gerenciamento da vontade do outro. Elas vão comendo pelas beiradas até empurrar você a fazer o que você não quer. E aí você faz o que você não quer para atender uma demanda dessa pessoa narcisista, ou psicopata, ou manipuladora, ou aproveitadora, ou folgada. E aí depois, para você não criar um conflito com ela, você faz o que ela quer. E depois você passa uma semana dentro de casa ruminando, se culpando, se castigando e se punindo e dizendo a si mesmo, eu sou uma idiota, eu sou um trouxa, por que eu fiz? Eu não queria fazer, mas eu fui obrigada. Ai meu Deus, eu estou me sentindo tão idiota, estou me sentindo tão... Ai que ódio de mim, ai que raiva de mim. Você já sentiu isso? Você já se sentiu assim? Você já foi colocada em situações assim? Então, você me parece que tem a síndrome do bonzinho, da boazinha. Você é uma pessoa que não sabe dizer não, não sabe colocar limite. Você é uma pessoa que depende muito da aprovação alheia, porque no fundo, no fundo, o resumo disso tudo é você não quer desagradar. E você não quer desagradar por quê? Porque desagradando pode ser que a pessoa fique chateada com você, e se ela ficar chateada com você, ela não vai querer ser sua amiga, ela vai falar mal de você. Se ela falar mal de você, todo mundo vai descobrir que você é uma pessoa horrível, e você não suporta ser uma pessoa horrível. Então, é melhor ficar ruminando uma semana, um mês, é melhor tomar golpe, é melhor emprestar dinheiro que você sabe que você nunca mais vai ver a cor, é melhor fazer o que você não tem vontade, sacrificar o teu desejo, obedecer tudo que as pessoas querem, nunca dizer não, porque aí, no fim disso tudo, você não vai ser rejeitado. É tudo uma ilusão, gente. É tudo uma ilusão. As pessoas que vêm, que conseguem tudo o que elas querem com você, elas percebem que você não tem força, que você não tem poder, que você não tem cara para dizer não, e elas se aproveitam. Isso, para elas, é divertido. Pessoas folgadas amam conviver com gente boazinha. Pessoas folgadas, manipuladoras, amam estar ao lado de gente ingênua. Amam estar ao lado de pessoas carentes, que não suportam o peso de não serem queridas. Então, para não se confrontarem com essa realidade, que o outro está só tirando proveito, que a hora que ele disser não, a casa cai, a pessoa vai se sujeitando, vai fazendo. E aí, pessoas narcisistas vão entrando na sua vida. E você vai ficando mais desacreditado da humanidade. E você vai se sentindo mais vítima, porque, no fim das contas, é o que produz. Vai reforçando dentro da pessoa o sentimento de que ela é uma vítima. Então, é assim, ela olha para o lado e diz assim, todo lado que eu vou só tem gente aproveitadora. E assim, me permita dizer isso. Sabe por que eu estou falando isso para você com tanta propriedade? Porque eu já fui essa pessoa. E se para você for forte demais você ouvir algo tão pessoal, saia desse vídeo. Porque, às vezes, eu coloco porque é necessário. Para você entender que eu não estou aqui trazendo para você só teorias vazias e muito bonitas. De eu dizer aqui do outro lado da câmera, não. Algumas coisas que eu trago para você aqui, eu quero exemplificar dizendo que eu já passei. Então, eu já fui essa pessoa. Eu não sabia dizer não. Eu fui abusada em altos níveis. Já contei para você que eu ficava na beira de uma estrada comendo fumaça de manhã cedo, sete horas da manhã, seis e meia da manhã, num lugar perigoso, esperando uma colega de trabalho, porque ela dizia, você tem que me esperar. Eu já era uma adulta e eu esperava. Eu ficava ali esperando, com risco de ser assaltada, toda suja, passando carro, caminhão, ônibus, jogando fumaça na minha cara. Eu chegava 40 minutos antes porque eu odeio, eu não gosto de me atrasar, não gosto que se atrasem comigo. Eu sou muito pontual. Se você é meu paciente, você sabe disso. A nossa sessão começa pontualmente, termina pontualmente. Eu sou pontual. Mas eu me colocava, isso é só um exemplo do mais bobo que eu estou dando para você. Eu ficava ali, chegava 40 minutos antes para ficar na beira da BR aqui no Rio de Janeiro, que sempre foi perigoso, a gente sabe disso, comendo fumaça, me sujando toda, me expondo, porque uma colega de trabalho dizia, você vai me esperar. Ela dizia rindo? Dizia rindo, mas era num tom de imposição. Culpa dela? Não, culpa minha que me sujeitava. Alguém me obrigava a estar ali? Não. A não ser o meu desejo de ser boazinha e de agradar. E eu ficava ali, esperando por ela para me atrasar junto com ela. Eu podendo chegar cedo, tomar o café que era fornecido pela empresa, subir, me maquiar tranquilamente, ficar numa boa. Não. Eu escolhia ficar ali na BR me expondo para aguardar a colega atrasada para me atrasar junto com ela. Eu era uma adulta, mas eu fui essa pessoa. Então, e ficava ruminando, ruminando, mas eu não tinha forças. Não sei por que diabos, mas na verdade sei. Não conseguia dizer não. Isso é só o exemplo mais raso que eu tenho para dar para você. Se eu disser outros, então você fica de cabelo em pé. Então, sabe, até o momento que eu falei, chega de ser trouxa. Chega de ser trouxa. Ficava ruminando, ruminando, ruminando. A pessoa vinha me fazer uma pergunta constrangedora. Ao invés dela sentir vergonha de estar fazendo aquela pergunta. Perguntas constrangedoras, você está aqui para você. Não se pergunta para ninguém quanto você ganha. A quanto você ganha. Para mim é uma pergunta muito íntima, muito invasiva. Não se pergunta isso. Enfim. Às vezes as pessoas me faziam perguntas constrangedoras e eu dava um sorriso amarelo e eu não sabia como responder aquilo. Ao invés da pessoa ter o senso, eu que ficava com vergonha alheia, mas me via obrigada. Eu não sabia dizer não. Fora outro tipo de perguntas absurdas. Enfim. Então, talvez você seja assim. As pessoas vêm invadindo a sua vida, invadindo a sua intimidade. Elas vão te constrangendo. E você pega o constrangimento para você, se apropria dele. E aí você acha que está na tua mão ter que consertar as coisas. Devolva o constrangimento. Devolva o constrangimento. No outro dia, uma colega aspirante a psicóloga, chega para mim, ela entra numa conversa que estávamos tendo há três e eu disse, olha, eu sempre fui uma pessoa muito focada, então se eu disser para você que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer, eu vou virar madrugada, eu vou estudar, eu vou isso, eu vou aquilo, porque esse é o meu jeito. Quando eu tenho um objetivo, eu só vou parar quando o meu objetivo for alcançado. Mas é meu, eu não carrego ninguém comigo, é o meu objetivo, eu vou virar madrugada, eu vou estudar no sábado, eu vou estudar no domingo, eu vou abrir mão de TV, eu vou abrir mão, já não vejo TV há uns cinco anos, sei lá quantos anos tem, eu vou abrir mão de amizade, eu vou abrir mão de passeio, eu vou abrir mão do que for, porque eu quero concluir aquele trabalho e me sentir satisfeito e ficar em paz. E aí essa pessoa, essa pessoa que já tem um negócio ali, não é a primeira vez que ela tenta me constranger, e ela vem para mim e fala assim, terapia, hein, tem que fazer terapia, hein. Eu olhei para a cara dela e bem sério eu falei, tá, explica, por quê? Onde esse comportamento que é único e exclusivamente meu, escolha a minha, atitude minha, não envolve terceiros, não prejudica ninguém, qual é a razão? Me explica, me convença, talvez eu consiga concordar com você. Ela não teve um argumento, não teve, ficou com um sorriso amarelo e nunca mais fez esse tipo de graça, já era a terceira ou quarta vez que ela tentava, e fazer isso perante outras pessoas, numa tentativa ali de dar uma descredibilizada em mim, ou a hipervalorização do trabalho dela, não sei, não sei também não me interessa, eu senti que ela queria me constranger e eu devolvi o constrangimento, não era algo que ela, não é amiga, não é íntima, não é pessoal, nunca partilhamos nada assim, é tudo muito superficial, colega, já era uma terceira investida e eu falei, vou devolver o constrangimento, ok, me explica por quê? Aí eu falei, não, porque as causas de você buscar uma terapia são essas, essas e essas, eu digo pra você, eu como uma pessoa envolvida na situação e consciente, autoconsciente, digo pra você que nenhuma dessas quatro situações aqui me levam a crer que preciso de terapia pra trabalhar isso, mas quero saber do teu ponto de vista, eu devolvi o constrangimento, foi a última vez, nunca mais. Então a gente tem que parar de ser trouxa, para de ser trouxa, pare de querer agradar, te convidam pra uma festa e dizem assim, olha, vamos na minha festa, você tem que dar 400 reais aqui pra gente alugar não sei o que, aqui tá a lista de presentes e tem mais não sei o que e eu quero que você chegue de BMW e todo mundo tem que ir de rosa e tem que dar três pulinhos na porta e não sei mais o que, ou seja, a pessoa tá te fazendo ali um constrangimento, isso não é um convite, isso aí eu não sei nem que nome dá pra isso. E aí ao invés de você pensar assim, caramba, que convite sem noção, que diabos eu vou fazer nesse lugar, nessa festa estranha com gente esquisita, você entra num sofrimento, ai meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho os 400 reais pra dar, meu Deus, eu não tenho o salto alto rosa da Barbie que tá sendo exigido pra essa coisa, ai meu Deus, e todo mundo tem que pintar o cabelo de louro, mas eu nem tenho cabelo, eu sou careca, e aí o que que eu faço? Não, você não tem que entrar na agenda do outro, você não tem que entrar na loucura do outro, você tem que saber o que que é seu, o que que é do outro, eu quero estar nesse lugar, eu posso estar nesse lugar, eu vou abrir mão dos meus compromissos pra estar nesse lugar, eu gosto dessa pessoa, nesse nível nós temos essa intimidade, essa pessoa merece esse esforço que eu tô fazendo por ela, ela faria por mim? Eu sei que todas essas perguntas que eu tô aqui citando pra você vão dar muito trabalho, e às vezes a gente não quer pensar, a gente não quer pensar, porque realmente dá trabalho, o cérebro, ele vai queimar muita energia com isso, então a gente prefere fazer o que o outro quer, a gente vira vaca de presépio, fica só balançando a cabecinha dizendo que sim, vai, se tortura, passa por constrangimento, passa por vergonha, é, sabe, é pressionado no lugar, tá num ambiente hostil, horrível, aí volta pra casa, sem grana, você se comprometeu com uma coisa que você não queria fazer, você violentou o teu desejo pra agradar o outro, o outro nem teve consideração com essa sua renúncia, pelo contrário, te tratou igual lixo ou te ignorou no lugar, e aí eu te pergunto, qual foi o ganho que você ganhou com isso? Qual foi o ganho que você obteve com isso? estresse, nervoso, às vezes dívida, enfim, você pegou pra você um compromisso que você não vai conseguir segurar e que não tem razão de ser, eu sou muito a favor da gente manter a nossa palavra quando a gente a empenha, porém, se a pessoa que fez o acordo com você, ela mudar as regras do jogo, você tem todo o direito de mudar a sua palavra também, se ela te manipulou pra que você se comprometesse, você não tem compromisso com ela, quebre o seu compromisso com ela, eu sou uma pessoa que dou muito valor à palavra, se eu disser pra você que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, se eu perceber que você conseguiu o meu comprometimento através de manipulação, eu não tenho mais compromisso com você, ou se eu perceber que no meio do caminho você mudou as regras do jogo, o meu compromisso com você tá acabado, pode espernear, pode gritar, pode fazer o que for, a partir do momento que você mudou as regras do jogo, você que eu digo a pessoa em geral e recomendo que seja assim pra você também, a partir do momento que a outra parte mudou as regras do jogo, ou que você acordou pra que você estava sendo manipulado, o seu compromisso com essa pessoa acabou, ah, mas olha, eu sou preso pela palavra, não seja escravo da sua palavra, nesse sentido não, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa idônea, mas não seja escravo de compromissos que você fez debaixo de manipulação, imposição, opressão, não seja, não seja, se você não teve outro jeito, a não ser concordar com aquilo, você tem o direito de mudar de ideia, o ideal é que você reflita antes, se você conhecer todas as nuances, reflita antes e tenha coragem de dizer não, o pior que pode acontecer é essa pessoa, ela rejeitar você, mas aí você quer ser aceito assim? Você quer ser aceito debaixo de chicote, debaixo de corrente? Você tem que ser sempre bonzinho, a boazinha que diz sim, a hora que você disser não, a pessoa não gosta mais de você, então você me desculpa, ela não te respeita, você é uma marionete do desejo dela, e aí eu pergunto pra você, até quando? É esse tipo de amizade que você quer ter? Uma pessoa no Instagram, era um rapaz que perguntou assim, como fazer com amigos com os quais eu faço brincadeira e são muito sentimentais, são muito sensíveis e eles não aceitam brincadeiras, isso acaba com a minha saúde mental, aí eu pergunto, se você está lidando com pessoas que não aceitam brincadeiras, primeira coisa, por que que você faz? Continua fazendo as brincadeiras? Não faça, se a pessoa não gosta das suas brincadeiras, não faça, mas também não aceite. E outra, por que você quer estar num ambiente que o seu jeito de ser não combina com o jeito das pessoas? Aí ele não gostou da minha resposta, pelo jeito, ah, então eu tenho que me anular? Não, a pergunta não é eu tenho que me anular, é por que você quer estar num lugar que fala grego se você fala mandarim? Não tá havendo aí uma coerência de linguagem, não é se anular, mas é mais fácil um macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? É uma questão de coerência, porque você está dando um muro em ponta de faca, para de ser trouxa, saia de ambientes que não te respeitam, respeito é a base de tudo, seja gentil, seja educado, mas seja respeitado e você só vai ser respeitado quando você for uma pessoa que aprender a dizer não e colocar limite, mostrar com a tua opinião, e que as suas ideias também tem valor, não é só as ideias dos outros não, não é só a agenda do outro não. Um beijo grande e até o próximo vídeo.